A Globo exibe o filme, Velozes e Furiosos. Hobbes e Sal, na tela quente, desta segunda-feira, 6, às 22h25, horário de Brasília. Desde que se conheceram, Luke Hobbes e Descartes e Sal constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos, mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Bristom, um homem alterado geneticamente, que deseja obter um vírus mortal, para pôr em andamento, um plano que mataria milhões de pessoas em nome de uma suposta evolução da humanidade. Para tanto, eles contam com a ajuda de Ati, irmã de Sal, que é também agente do Mi 6, o serviço secreto britânico. Legenda Adriana Zanotto